A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu te procurei, que bom filha que te encontrei Por isso aqui no céu dei uma linda festa Não fala assim senão eu choro Seu gesto é maior que toda a compreensão Eu só te adoro Do seu valor só eu entendo Uma nova história de uma dracma estou esprevendo Eu não sou mais uma dracma perdida Teu amor iluminou toda a terra até encontrar o meu coração Uma pedra tão pequena Pra fazer valer a pena Só o Senhor pra ter tamanha explicação Não és mais uma dracma perdida Nesse dia te unir Revirei o mundo inteiro Até encontrar o seu coração Uma pedra tão pequena Que pra mim valeu até O valor de uma ralda Filho é toda a minha explicação Por isso é que desci do céu Acendi a minha luz Que bom filha que te encontrei Por isso aqui no céu dei uma linda festa Não fala assim senão eu choro Seu gesto é maior que toda a compreensão Eu só te adoro Do seu valor só eu entendo Uma nova história de uma dracma estou esprevendo Não sou mais uma dracma perdida Teu amor iluminou toda a terra até encontrar o teu coração Uma pedra tão pequena Uma pedra tão pequena Pra fazer valer a pena Só o Senhor pra ter tamanha explicação Não és mais uma dracma perdida Neste dia te busquei Revirei o mundo inteiro Até encontrar o teu coração Uma pedra tão pequena Uma pedra tão pequena Que pra mim valeu a pena O valor de uma alma O valor de uma alma Vira toda a minha explicação Uma pedra tão pequena Eternamente juntos iremos ficar Nem a vida nem a morte Vão nos separar Tu és meu dono Vira eu te amo 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 Sabe tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Vira eu te amo Me amas Teu amor é bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser Só apenas o Teu servo Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a Ti Como um filho que Te ama Tudo que eu quero É estar perto de Ti Nos Teus braços eu quero descansar Correndo irei pra Te abraçar Meu Pai, pois é minha herança Meu Pai, razão da minha vida Meu Pai, tudo que eu preciso Está em Ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em Tua mesa, meu Pai Tudo que eu sou é para Ti Tudo que eu sou é para Ti Vivo só pra Ti Me conheces Me conheces Sabes tudo que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas O Teu amor é bem maior O que eu posso imaginar Não quero ser Só apenas o Teu servo Eu quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a Ti Eu venho a Ti Como um filho que Te ama Tudo que eu quero Ele está perto de Ti Eu venho a Ti Nos Teus braços eu quero descansar Correndo irei pra Te abraçar Meu Pai, pois é minha herança Meu Pai, razão da minha vida Meu Pai, tudo que eu preciso Está em Ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em Tua mesa Meu Pai, tudo que eu sou é para Ti Vivo só pra 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 Ti Tu és a minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo que eu preciso está em Ti Eu quero estar na casa do Pai Eu quero estar na casa do Pai Comer em Tua mesa Meu Pai, tudo que eu sou é para Ti Vivo só pra Ti Pai Tua mesa Tu és a minha Vivo só pra Ti Vivo só pra Ti Vivo só pra Ti Tua mesa Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele não desiste Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele se importa Ele compreende Nunca viu amor tão grande assim Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe Dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Que isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho E reflete a imagem do Senhor E reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é um espelho Você é um espelho E reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é um espelho Você é um espelho Você é um espelho Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu O mar obedeceu Ele me escutou Ele me guardará Socorrerá Agora com muito carinho Quero chamar Quero chamar pra cantar comigo Essa linda canção O meu irmão Moisés Clayton É um prazer É um prazer pra cantar É um prazer pra mim O vento balançou Meu barco em alto mar O medo O medo me cercou Tentou O mal obedeceu O mal obedeceu Como eu clamar O mal obedeceu O mal obedeceu Mas tu não serás Mas tu não serás atingido Se o vento soprar Se o vento soprar Contra a tua vida Clame o nome de Jesus E ele te socorrerá Não temo mais o mal Não temo mais o mal Pois firme está Firme está Minha fé No meu barco em destar Jesus de Nazaré Se o medo me cercou Se o medo me cercou Se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Sim Se o medo me cercou Eu não posso ficar de pé Diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé Diante da Tua glória Sou Teu tempo, Teu sacrifício O Teu altar vem queimar em mim Sou Teu tempo, Teu sacrifício O Teu altar vem queimar em mim Eu não posso ficar de pé Diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé Diante da Tua glória Sou Teu tempo, Teu sacrifício O Teu sacrifício O Teu altar vem queimar em mim Eu sou, sou Teu tempo O Teu sacrifício O Teu altar vem queimar em mim Cai a fogo do céu Queima este altar Mostra pra este fogo Que a Deus é Israel Cai a fogo dos céus Queima este altar Mostra pra este fogo Que a Deus é Israel Que a Deus é Israel Cai a fogo dos céus Queima este altar Mostra pra este fogo Mostra pra este fogo Que a Deus é Israel Cai a fogo dos céus Queima este altar Mostra pra este fogo Que a Deus é Israel Mostra pra este fogo Ó Senhor, Deus de Abraão De Isaac e de Israel Manifeste-se hoje Que Tu és Deus em Israel E que eu sou o Teu servo E que conforme a Tua palavra Fiz todas estas coisas Responde-me, Senhor Responde-me Para que este povo conheça Que Tu, Senhor, és Deus E que Tu fizeste Tornar o Seu coração Para trás Então caiu o fogo do céu E consumiu o holocausto O que vendo todo o povo Caíram sob o Seu rosto Dizeram Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Nós podemos declarar Que só o Senhor é Deus Só o nosso Deus É Deus O Senhor dos Senhores Eu posso sacrificar A minha vontade Posso sacrificar A minha vida As minhas paixões Em favor do Senhor Por amor a Ti Ó Deus Venha com o Teu fogo Deus E queima a minha vontade Os meus sonhos Eu Te amo Eu sou o Senhor É Deus Depare o som O Senhor é Deus Queima a minha vontade De altar, mostra pra esse povo Que a Deus examei Cai a fome e o céu Quem mais? De altar, mostra pra esse povo Que a Deus examei Cai a fome Que a Deus examei Mostra pra esse povo E a Deus Que a Deus examei Que a Deus examei Que a Deus examei E a Deus examei Reco a Deus examei De altar, mostra pra esse povo Todos querem o fogo de nós O fogo de nós Cai a fogo do céu Queima este altar E mostra pra este povo Que a Deus te dá Cai a fogo do céu Queima este altar Mostra pra este povo Que a Deus te dá Cai a fogo do céu Queima este altar Mostra pra este povo Que a Deus te dá Cai a fogo do céu Queima este altar Mostra pra este povo Que a Deus te dá Queima este altar Amém 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 Aplausos Algo acontece quando rasgo o meu coração pra ti Nada se compara ao que sinto quando estás comigo aqui Eu venho como estou, trazendo a minha dor Mas crendo que não mais a levarei Aceito a minha cruz, mas abro mão do fardo Que por tanto tempo em vão eu carreguei Que por tanto tempo em vão eu carreguei Eu troco a minha culpa pelo teu perdão Eu troco o meu pecado pela salvação Eu escolhi a vida abundante A alegria viva e transbordante De Deus Eu troco a frota pela paz que cede o entender A paz que foi roubada brutalmente do meu ser Escolho a liberdade de não mais viver assim Eu abro mão da minha própria vida Mas ninguém pode roubada Ninguém pode roubada de mim 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 Eu dou a minha vida Ninguém pode roubada de mim Eu troco a minha culpa pelo teu perdão Eu troco meu pecado pela salvação Eu escolhi a vida abundante A alegria viva e transbordante De Deus Eu troco, eu troco A paz que foi roubada brutalmente do meu ser Escolho a liberdade de não mais viver assim Eu abro mão da minha própria vida Mas ninguém pode roubá-la de mim De mim Ninguém pode roubá-la De mim O teu povo te adora, Senhor Seja exaltado pra agora e pra sempre Como o ar que respiramos, Senhor Desejamos te adorar Precisamos te adorar Se eu não te adorar Eu louvo Se não for pra te louvar Então pra que fôlego Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Se eu não te adorar Se eu não te adorar Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Senhor Eu nasci pra te adorar 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 Eu moro atraídos pela Tua glória Atraídos pela Tua unção Não podemos ficar de pé A uma nuvem de adoração Atraídos pela Tua glória Atraídos pela Tua unção Não podemos ficar de pé A uma nuvem de adoração Eu respiro a adoração Eu transpiro a adoração Eu transpiro a adoração Se eu não Te adorar Eu morro, Senhor Se eu não Te adorar Eu morro, eu morro, Senhor Eu morro, Senhor Eu morro, eu morro, eu morro, eu morro Eu preciso de adorar, Senhor Para viver Eu morro, eu morro, eu morro, eu morro Não quero interromper O Teu silêncio, ó Pai Mas é só orando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar o fogo Quero apagar o fogo Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um marquinho Buscando direção Descansa em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for com Tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao Teu silêncio Não estivesse ali Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não Te adorar És meu oxigênio Se não for Tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que venço Que venço mata a missão Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Coração, acalma o meu coração Só venço este mundo, se for com Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é Te adorando Que venço uma ração Acalma o meu coração Acalma, Senhor Acalma o meu coração Só venço este mundo, se for com Tua presença Acalma o meu coração 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 Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra, beleza por você Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Vence o mal Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra, beleza por você Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Vence o mal Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal 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 Glória 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 Vente a glória Glória A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arremetando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida Tentaram acabar com a base da igreja Sem ela a terra não povoaria o céu Ela não teria força pra adorar Não haveria missionário em todo lugar Mas o plano não deu certo Não, não Tentaram nos calar matando alguns irmãos Mas nada adiantou Surgiram mais cristãos Louvando como Paulo e Silas da prisão Movendo o grande céu, estremecendo o chão Assumindo a missão O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar A igreja não descansa o tempo todo e está lá Brilhando em toda parte a igreja vem Quebrando cativeiros pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as levas destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebitando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um Exército de vidas É a igreja santa A que perseguida O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar A igreja não descansa o tempo todo e está lá Brilhando em toda parte a igreja vem Quebrando cativeiros pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as levas destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebitando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um Exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida O noivo vem aí A igreja está se preparando Pra cantar no coral Junto com os anjos Glória O noivo vem aí Ele está te convidando Pra cantar no coral Junto com os anjos Junto com os anjos Junto com os anjos A igreja vem Vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as levas destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebitando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um Exército de vidas É a igreja santa A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as levas destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebitando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um Exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida Adorarei 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 Pois o véu está rasgado e eu posso entrar Adorarei 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 Não me interrompa Quero adorar Adorarei Já são dez anos Andando todo o Brasil E em cada lugar que chegamos Adorarei A única coisa que queremos é Adorarei Sentir a sua presença Adorarei Obrigado Jesus Eu li que o véu do templo se rasgou Eu li que agora eu, eu posso adorar Com o sangue, o sangue que Jesus por mim derramou Me deu o livre acesso pra entrar Ninguém agora vai sentir por mim A tão real presença do Senhor Sou sacerdócio real Sou o povo adquirido Sou mais um escolhido pra ser chamado De adorador Adorarei Adorarei Pois o véu está rasgado e eu posso entrar Adorarei 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 Não me interrompa Quero adorar Adorarei Mesmo chorando Quero adorar Faltando tudo Quero adorar Mesmo sofrendo Quero adorar Se tu não gosta de barulho, sai de perto de mim Quero adorar Quero adorar Se tu não gosta de barulho, sai de perto de mim Deixa eu adorar Deixa eu levantar Deixa eu levantar Quero adorar Adorarei Adorarei Não me interrompa Não me interrompa Quero adorar Quero adorar Não me interrompa Quero adorar Adorarei Adorarei Faz aquele que nos cura, Pai Por trás Uma chance Uma chance eu quero ter Me permita te tocar Não há mais o que fazer Só em ti encontrarei Forças para prosseguir Eu creio em ti Sei que não vai me abandonar Sustenta-me Meu mundo está em tuas mãos Meu Deus Tu és minha cura Tu és meu socorro Acalma os ventos Do meu oceano Caminha comigo No meio do fogo Tu és meu milagre Tu és meu milagre Tu és meu milagre Meu mundo está em tuas mãos Meu Deus Meu Deus Tu és minha cura Tu és meu socorro Tu és meu socorro Tu és minha cura Tu és minha cura Eu vou adorar Eu vou adorar Eu sei que hoje Eu verei milagres Quando eu te tocar Eu vou te tocar Meu Deus Eu vou te tocar Eu vou te tocar Eu vou te tocar Eu vou te tocar Tu és meu milagre Tu és meu milagre Me toca terra Me toca terra Se eu adorar Eu vou te tocar Eu vou te tocar Eu vou te tocar Eu sei que hoje Eu verei milagres Quando eu te tocar Eu vou te tocar Meu Deus Tu és minha cura Tu és minha cura Tu és meu socorro Tu és meu milagre Tu és meu milagre Tu és meu milagre Tu és minha cura Tu és meu socorro Acalma os ventos No meu oceano Caminha comigo No meio do fogo Tu és meu milagre 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 Como posso agradecer a Deus Pelo seu cuidado com os céus Ao abrir um mar e a seco andar Quero agradecer, quero agradecer Quero agradecer ao Salvador Como posso agradecer a Deus Por estar na cova dos leões Na fornalha ardente não queimar Quero agradecer, quero agradecer Quero agradecer ao Salvador Quero agradecer, quero agradecer Quero agradecer ao Salvador Quero agradecer ao Salvador Hoje sei que posso caminhar De mãos dadas em volta, de mãos dadas Eu quero agradecer, quero agradecer Quero agradecer ao Salvador Como posso agradecer ao Salvador Como posso agradecer a Deus Quero agradecer, quero agradecer Quero agradecer, quero agradecer Quero agradecer ao Salvador Quero agradecer ao Salvador Deus me chamou Para combater Para combater aquilo que os olhos Não conseguem ver Não conseguem ver A luta é espiritual Não vou ficar de fora da batalha contra o mal O inferno está sofrendo contra as famílias Valores que conduzem a iniquidade Os religiosos e acomodados Os religiosos e acomodados Não resistiram Contra as hostes da maldade estou posicionado Não vou cair nas armadilhas do pecado Não vai conseguir entrar na minha casa A estrutura dela é a santidade Se por um caminho contra mim vier Os sete eles vão ter que fugir de mim O inferno retrocede quando vê O inferno retrocede quando vê Que a unção de Deus está em mim Está em mim Perdo a minha voz Ordeno com autoridade Projetos do inferno contra as famílias Caio, caio em nome de Jesus Perdo a minha voz Com autoridade Com autoridade Projetos do inferno contra as famílias Caio, caio em nome de Jesus O inferno contra as hostes da maldade estou posicionado Não vou cair nas armadilhas do pecado Não vai conseguir entrar na minha casa A estrutura dela é a santidade Se por um caminho contra mim vier Os sete eles vão ter que fugir de mim O inferno retrocede quando vê E a unção de Deus Está em mim Está em mim Perdo a minha voz Ordeno com autoridade Projetos do inferno contra as famílias Caio, caio em nome de Jesus Perdo a minha voz Ordeno com autoridade Projetos do inferno contra as famílias Caio, caio em nome de Jesus Perdo a minha voz Ordeno com autoridade Projetos do inferno contra as famílias Caio, caio em nome de Jesus Perdo a minha voz Ordeno com autoridade Ordeno com autoridade Projetos do inferno contra as famílias Caio, caio em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome, em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tenho tantas coisas pra dizer Tenho tantos versos pra escrever Fiz uma canção de amor pra cantar Pra ti Tenho tantas notas pra tocar Um poema pra te declarar Mas sabe Deus É, hoje a noite foi fria O vento tentou me levar A angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração Que é só pra ti E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos E te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos E te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração Que é só pra ti E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos E te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos E te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos E te adorar Deixar a lágrima rolar 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 E te adorar Deixar a lágrima rolar Que as lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar O tempo de tristeza Já se foi Agora é o tempo de colheita O verão passou O outono chegou Acabou É o fim Chegou o tempo de cantar Deus me trouxe aqui Pra profetizar Pra profetizar Pra profetizar Pra profetizar Eu profetizo Ainda que estejas morto Eu profetizo E mesmo se lançar Da um fonte Eu profetizo E mesmo tendo resistência Do mal Não vou recuar Eu profetizo Se o azeite está no fim Eu profetizo E se tiver somente o pão Eu profetizo Que na tua vida Nada, nada mais Será em vão Eu profetizo Mudança em tua vida Hoje eu profetizo O mal jamais te vencerá Eu profetizo Uma sequência de vitória Em teu celeiro Hoje eu vou Profetizar Hoje eu vou A filho de Abraão Eu profetizo Pela fé Que as lágrimas Agora derramadas Por ti Não serão de dor O tempo de tristeza Já se foi Agora é o tempo De colheita O verão passou O outono chegou Acabou É o fim Chegou o tempo De cantar Deus me trouxe Aqui Pra profetizar Aqui nem julgar Pra profetizar Eu profetizo Ainda que estejas morto Eu profetizo E mesmo se lançado ao fogo Eu profetizo E mesmo tendo resistência Do mal Não vou recuar Eu profetizo Se o azeite está no fim Eu profetizo E se tiver somente o pão Eu profetizo Que na tua vida Nada, nada mais Será em vão Eu profetizo Mudança em tua vida Hoje eu profetizo O mal jamais te vencerá Eu profetizo Uma sequência de vitória Em teu celeiro Hoje eu vou Profetizar Vou profetizar Vou profetizar Vou profetizar Me escutas quando clãs Eu amo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em ti 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 Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levás pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Não há outro igual a Ti Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível para Ti Tens o meu mundo em Tuas mãos Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Eu creio em Deus Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Jesus, eu preciso de Ti Não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Jesus, eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Anseio buscar-te Desejo adorar-te Estar aqui E ouvir a Tua voz Tu és meu escudo A minha torre forte Sei que provações Jamais me abalarão É diante do Teu trono Que apresento o meu clamor Na certeza que quando clamo Te levantas em meu clamor Há um Deus no céu Que cumpre a palavra Dá força ao abatido E sustenta o cansado Há um Deus no céu Tremendo-lhe presente Há um Deus no céu Operando em nós aqui Anseio buscar-te Desejo adorar-te Estar aqui E ouvir a Tua voz E ouvir a Tua voz Tu és meu escudo A minha torre forte Sei que provações Jamais me abalarão É diante do Teu trono Que apresento o meu clamor Na certeza que quando clamo Te levantas em meu clamor Te levantas em meu clamor Há um Deus no céu Que cumpre a palavra Dá força ao abatido E sustenta o cansado E sustenta o cansado Há um Deus no céu Tremendo-lhe presente Há um Deus no céu Operando em nós aqui Ainda que meus olhos Não possam ver E as circunstâncias Tentem Fazer-me desistir A minha confiança A minha confiança Está em Ti, Senhor E como os montes de cião Jamais se abalarão Há um Deus no céu Que cumprirá Caralhará Dá força ao abatido E sustenta o cansado Há um Deus no céu Tremendo-lhe presente Há um Deus no céu Operando em nós aqui Operando em nós aqui Há um Deus no céu Há um Deus no céu Há um Deus no céu Dia desses diante do espelho Me perguntei Que crente você é, Leandro? Respondi, não sei Tradicional PT costal Protestante Evangélico nominal Ou praticante Essas coisas que perguntam No senso do IBGE E o maluco responde do jeito que quer Fala o que vem na cabeça Sem pensar Mas aquele que tudo vê Não dá pra enganar Descobri que a questão Era mais difícil que eu imaginava Nesse bolo doido Onde é que eu me encaixava Então comecei a viajar Nessa pergunta que não quer calar Que crente você é? Que crente você é? X9171 Outra firmão de pé Mas que crente você é? Que crente você é? No cego fura-olho É uma questão de fé Não basta ser crente Não basta ser crente Tem que nascer de novo Tem que morrer pro mundo Tem que mudar de vez tua mente Não basta ser crente Não basta ser crente Tem que ter o coração feito criança Pra perdoar Ser cristão Saber amar Tem crente que só aparece em certos momentos É o crente escoteiro Só vai em acampamento Tem o crente girafa Aonde ele mora? Se o corpo tá na igreja Mas a cabeça tá fora Tem aquele que se sente Só quer aparecer Só atua por cima do bolo Crente gracê E o crente salomão Alta categoria O bicho sabe tudo Pai da sabedoria Tem o crente chiclete Que não é mole Mastiga a palavra Mas nunca engole Crente museu Que vive de passado E o crente carroça Só vem se for puxado Não basta ser crente Não basta ser crente Tem que nascer de novo Tem que morrer pro mundo Tem que mudar de vez tua mente Não basta ser crente Não basta ser crente Tem que ter o coração feito criança Pra perdoar Ser cristão Saber amar Camaleão Outra espécie de crente Um comportamento Em cada ambiente Que nem crente chuchu Não tem gosto de nada Maria vai com as outras O bucha da salada E o crente papagaio Não quer refletir Não tem opinião Só sabe repetir Precisa examinar as escrituras Mas deixa de ser mané Toma postura De guardião Da verdade De profeta Que confere a palavra E interpreta E aquilo que não presta ele deleta Pois agradar ao Senhor É sua meta Uma coisa é ser crente Outra coisa é ser cristão É preciso amar a Deus E aos irmãos Ser safo na palavra Sagaz na oração Sem papo torto Sem vacilação Não basta ser crente Não basta ser crente Tem que nascer de novo Tem que morrer com o mundo Tem que mudar de vez tua mente Não basta ser crente Não basta ser crente Tem que ter o coração Feito criança Pra perdoar Ser cristão Saber amar Tem o canto top modo Se feita todo Pra ir domingo a santa ceia Igreja cheia Mas o cristão dá o melhor que tem Pra quem precisa E ora nu Pois Deus conhece o coração De quem quer tirar onda E de quem quer andar Na humildade Na santidade Aí meu irmão Bota a cara Não adianta correr Deus já te viu Pegou você Não basta ser crente Não basta ser crente Tem que nascer de novo Tem que morrer com o mundo Tem que mudar de vez tua mente Não basta ser crente Não basta ser crente Tem que ter o coração Feito criança Pra perdoar Ser cristão Saber amar Digita CTRL C Na primeira epistola de João E aperta CTRL V No coração Depois CTRL Z Cancela o passado Cristão de verdade Deleto o pecado Digita CTRL C Na primeira epistola de João E aperta CTRL V No coração Depois CTRL Z Cancela o passado Cristão de verdade Deleto o pecado Não basta ser crente Não basta ser crente Não basta ser crente Tem que nascer de novo Tem que morrer com o mundo Tem que mudar de vez tua mente Não basta ser crente É muito pouco É muito pouco Não basta ser crente Tem que ter o coração São feito criança Pra perdoar Ser cristão Saber amar Digita CTRL C Na primeira epistola de João E aperta CTRL V No coração Depois CTRL Z Cancela o passado Cristão de verdade Deleto o pecado Seja livre Seja liberto Eu declaro Eu decreto Todas as amarras E laços de morte Sejam quebrados Deus é mais forte Seja livre Eu profetizo Decreto A falência do inimigo Sou boca de Deus Nessa terra Deus venceu a guerra O inimigo perdeu Já é real Deus me disse Eu tenho autoridade E força pra pisar Em serpentes E escorpiões Vou ordenar Com poder Vão sair da minha frente Decreto A falência da serpente Estendo as mãos O mal vou expulsar Vou louvar E o inimigo fugirá Através de mim Eu sei sim Que vidas serão libertas E os gemas vão cair No poder dessa unção Vai haver libertação Agora Em nome de Jesus Agora Seja livre Seja liberto Eu declaro Eu decreto Todas as amarras E laços de morte Sejam quebrados Deus é mais forte Seja livre Eu profetizo Decreto A falência do inimigo Sou boca de Deus Nessa terra Deus venceu a guerra O inimigo perdeu Já era Ele te libera Do laço do passarinheiro E da peste peniciosa Coberto com suas penas Seguro Não estarás Nem veste Nem senta Nem mortandade Te assolarão Nada alguma chegará A tua tenda não Seja livre Seja liberto 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 Eu declaro, eu decreto Todas as amarras e laços de morte Sejam quebrados, Deus é mais forte Seja livre, eu profetizo Decreto a falência do inimigo Sou boca de Deus nessa terra Deus venceu a guerra, o inimigo perdeu Já era Seja livre, em nome de Jesus Seja livre, das algemas, das amarras Seja livre, do inferno, do pecado Seja livre, seja livre O Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos E pôs um novo cântico na minha boca Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança Pois receberá como recompensa O maior troféu Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensar de mim A minha vida está guardada no Senhor Eu lembro muito bem de onde ele me tirou Um projeto falido Que ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu Será lá no céu Um abraçar No resumo da minha história Eu encontrar O maior troféu O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No forão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu Será lá no céu O abraçar O resumo da minha história O encontrar O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No forão celeste eu irei cantar No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar Aleluia 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 No coro celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Senhor Senhor, não vou me apresentar Pois sei que me conheces bem Tu sabes da minha vida bem melhor do que ninguém Sabe o quanto eu me arrisco Sabe o quanto eu me dedico E o que faço é só para sustentar minha casa Senhor, pensando bem Os meus irmãos podiam me ajudar Sou o caçula e vou sozinho ao campo a par sentar Fico exposto ao perigo, ninguém se preocupa comigo Até os de dentro da minha casa me desprezam Sempre estou só Até quando vou ter que viver assim Tão solitário, ninguém olha para mim Assim sofria Davi Que pra todos o ninguém Mas Deus observava E olhando Deus pra ele lá do céu Disse eu achei o novo rei de Israel Deus não precisa de homens com estátues ou renome Quando olha o ambiente é pra exaltar O menor da casa Deus vai vasculhar onde esse lugar Então só adore e comece a clamar Os olhos de Deus já procuram aqui O menor da casa O mais desprezado ele vai levantar O mais humilhado ele vai exaltar Apenas adore, pois ele procura O menor da casa Até quando vou ter que viver assim Tão solitário, ninguém olha para mim Assim sofria Davi Que pra todos o ninguém Mas Deus observava E olhando Deus pra ele lá do céu Disse eu achei o novo rei de Israel Deus não precisa de homens com estátues ou renome Quando olha o ambiente é pra exaltar O menor da casa Deus vai vasculhar onde esse lugar Então só adore e comece a clamar Os olhos de Deus já procuram aqui O menor da casa O mais desprezado ele vai levantar O mais humilhado ele vai exaltar Apenas adore, pois ele procura Apenas adore, pois ele procura O menor da casa Deus vai vasculhar hoje esse lugar Então só adore e comece a clamar Os olhos de Deus já procurar Apenas adore, pois ele procuram aqui O menor da casa Apenas adore, pois ele procura O menor da casa O menor da casa Apenas adore, pois ele procura Apenas adore, pois ele procura Apenas adore, pois ele procura O menor da casa O menor da casa O menor da casa O menor da casa Sai dessa vida Sai dessa vida e vem viver com Deus Um verdadeiro amor Vem que te falaram que existe paz Na imundície que o mundo traz Não traz mentira de satanás O menor da casa O menor da casa Sai desse mundo, meu amado Meu amigo e irmão Ivan Dias Ó meu Deus, ó meu pai Vivi tanto tempo na lama, pra lá não volto jamais Ó meu Deus, ó meu pai Vivi tanto tempo na lama, pra lá não volto jamais Eu não Broder, esse pecado quer te matar E o nosso Deus quer te arrancar de lá E te trazer pra luz Vem, para a luz que emana da cruz Essa luz se chama Senhor Jesus Sua vida vai mudar Crazy, ó crazy Crazy, 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 crazy O mundo é crazy Esse mundo tá crazy, meu amado Vem pra Deus Crazy, ó crazy Crazy, 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 crazy O mundo é crazy Tá tudo crazy O mundo todo está crazy O mundo todo está crazy Crazy, 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 crazy Crazy, crazy, crazy O mundo é crazy O mundo todo está crazy Crazy, ó crazy Crazy, 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 crazy Crazy, o mundo é crazy Crazy, o mundo todo está crazy Crazy, crazy, crazy Vem, vem, sai da loucura e vem, vem Vem, vem, sai da loucura e vem, vem Vem, vem, sai da loucura e vem Vem, vem, sai da loucura e vem Assim como Moisés sugeriu O Senhor ir com ele Eu não quero andar um segundo No mundo sem ti Me desculpe se sou exigente Quando digo que só eu não vou É paixão pela tua presença Senhor Quando já se encontrou no estado De grande miséria Ele disse com a voz embarcada Num pranto de dor Oh meu Deus, que saudade que eu sinto Do tempo em que o Senhor me guardou É paixão pela tua presença Senhor Senhor É paixão pela tua presença Senhor É o instinto da alma buscando O seu grande amor Quando entro na igreja Quando entro na igreja Se no auge da minha fraqueza Me vejo em pedaço Me vejo em pedaços Mesmo assim o esforço eu faço Te buscar eu vou Nem que seja em poucas palavras Ou talvez Ou talvez sussurrando louvor É paixão pela tua presença É paixão pela tua presença Senhor Senhor É paixão pela tua presença Senhor É paixão pela tua presença Senhor, é o instinto da alma buscando o seu grande amor Quando entro na igreja a joelho pra falar contigo Eu choro, é paixão pela tua presença Senhor, é paixão pela tua presença Senhor Senhor, é o instinto da alma Senhor, é o instinto da alma Senhor, é o instinto da alma Aquele que já foi vendido para ser escravo Mas Deus de mim cuidou Quem sou eu? Já fui jogado pros leões para ser devorado Mas a boca deles, o meu Deus, eu sou Quem sou eu? Agar levando Israel pra morrer no deserto E lias dentro da caverna sem ninguém por perto Davi diante de gomias com pedra nas mãos Mas Deus me ajudou Naquela vida de escravo honrado eu saí Disseram que eu tinha morrido, mas estou aqui Eu sobrevivi Passei no vale da tortura, mas sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Estive quase morto, mas a mão de Deus chegou pra me afudir Eu sobrevivi Eu sobrevivi Enfrentei gigantes, até fui ferido Mas eu não perdi Mas eu não perdi Quem sou eu? Quem sou eu? Agar levando Ismael pra morrer no deserto E lias dentro da caverna sem ninguém por perto A vida em ante de gomias com pedra nas mãos Mas Deus me ajudou Daquela vida de escravo honrado eu saí Disseram que eu tinha morrido, mas estou aqui Passei no vale da tortura, mas sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Estive quase morto, mas a mão de Deus chegou pra me afudir Eu sobrevivi Eu sobrevivi Enfrentei gigantes, até fui ferido Mas eu não perdi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Estive quase morto, mas a mão de Deus chegou pra me afudir Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Enfrentei gigantes, até fui ferido Mas eu não perdi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi E peguei Eu sobrevivi E, dar villages Muitos dizem que o teu Deus já te esqueceu Que é melhor você parar de olhar pro céu Mas é na hora certa que Ele aparece E surpreende aquele que é fiel A tua história foi escrita pelo mesmo Deus que escreveu a de Abraão A tua fé não poderá ser avalada por aqueles que te dizem não O teu milagre vai acontecer, só basta você crer Nunca desistir, as lutas vêm, mas a vitória está por fim É preciso crer e nunca desistir O impossível hoje vai acontecer aqui É preciso crer, as portas vão se abrir O Senhor já está agindo, toma posse aí É preciso crer e nunca desistir O impossível hoje vai acontecer aqui É preciso crer, as portas vão se abrir O Senhor já está agindo, toma posse aí Muitos dizem que o teu Deus já te esqueceu Que é melhor você parar de olhar pro céu Mas é na hora certa que Ele aparece E surpreende aquele que é fiel A tua história foi escrita pelo mesmo Deus que escreveu a de Abraão A tua fé não poderá ser avalada por aqueles que te dizem não O teu milagre vai acontecer, só basta você crer Nunca desistir, as lutas vêm, mas a vitória está por fim É preciso crer e nunca desistir O impossível hoje vai acontecer aqui É preciso crer, as portas vão se abrir O Senhor já está agindo, toma posse aí É preciso crer e nunca desistir O impossível hoje vai acontecer aqui É preciso crer, as portas vão se abrir O Senhor já está agindo, toma posse aí É preciso crer e nunca desistir O impossível hoje vai acontecer aqui É preciso crer, as portas vão se abrir O Senhor já está agindo, toma força aí E nunca desistir O impossível hoje vai acontecer aqui As portas vão se abrir O Senhor já está agindo, toma força aí O Senhor já está agindo, toma força aí O Senhor já está agindo, toma força aí Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou Pra trás Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou Pra trás Olho pra você Olho pra você Corro pra você O seu amor O seu amor me chama Eu defendo desse amor Do seu amor Mais que tudo Eu confio que esse amor Tem poder Pra curar Dolis Vou deixar Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou Pra trás Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Me chama Mestre, eu preciso de um milagre Transforma Transforma minha vida Meu estado Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estão tentando sepultar Minha alegria Tentando ver meus sonhos Cancelado Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra Removeu Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre, não há outro Que possa fazer Aquilo que só o teu nome Tem todo o poder Eu preciso tanto De um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Me chama para fora Me chama para fora Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus E me ergas pra vencer Senhor de tudo em mim Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Remove a minha pedra Remove a minha pedra Salve a minha pedra Ressuscita os teus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Me toca nessa hora Senhor de tudo em mim Me chama para fora Me chama para fora Remove a minha pedra Me chama pelo nome Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os teus sonhos Ressuscita os teus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Fala pro teu irmão que está do seu lado Deus quer que você viva uma história de poder nesse tempo Faça a diferença, querido Aleluia Em nome de Jesus que vem agora O poder do Espírito Santo sobre a sua família Levanta bem alto Isso, cheio de fé agora Em nome de Jesus Vira a libertação agora sobre a sua casa Vira a libertação agora sobre a sua família Vira a libertação agora sobre o seu filho Que está nas drogas Vira a libertação agora sobre o seu casamento Que está em pedaços Em nome de Jesus Canta Canta com fé Vamos lá Rasgaram meus sonhos E daí? E daí? No meu ministério Eles tentaram Cortaram minhas asas Para não mais voar Mas o que é que você fez? Mas eu clamei Ao Deus dos céus Ele uniu O meu clamor Esconde enfeites Liberta-me 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 Cristo Com a tua Alção Quem tem fé, levanta o pedido de oração A direção de Deus agora Em casa, você que está orando comigo Dentro do hospital, no quarto de hospital Desenganado pelos médicos O poder da libertação e da cura Porque se pôs o Filho nos libertar Verdadeiramente sereis livres Outra e a mais é o poder Ao Deus do céu Ele ouviu o meu clamor O meu clamor Clamor Liberta-me 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 Agora, Deus Desse fogo estranho Do fogo do Egito Da escravidão Do frio e do medo Dessa escuridão Da mentira Do roubo De altares pagãos Liberta-me Cristo com a tua Anção Liberta-me Liberta-me Seja liberta agora Pelo poder do sangue de Jesus Que se roubou Suas cadeiras de enfermidade Do alto da cabeça Até a planta dos pés O poder do Espírito Santo Visita o seu corpo agora A cura começa a acontecer De baixo pra cima De cima pra baixo O poder de Deus Queima a enfermidade Queima, 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 queima A enfermidade Queima todo o mal Agora vai saindo Espírito de mudez Espírito de surdez Em nome de Jesus Enfermidades Oh Do fogo Deixito Da escravidão Do frio e do medo Dessa escuridão Da mentira Do roubo De altares pagãos Liberta-me Cristo Com a tua Anção Oh Espírito Santo De Deus Que vai aonde Se a gente não consegue chegar Que atravessa As fronteiras Dos países Agora Agora Sobre a tua vida Eu ministro agora O poder do Espírito Santo De Deus Coloca a mão Sobre a tua Enfermidade agora Em nome de Jesus Coloca a mão Sobre a tua Enfermidade Em nome de Jesus Agora Você que está Em cadeias de vícios De pornografia De maldade Com a mente tomada Para o mal Preso no jogo Preso na mentira Preso na feitiçaria Preso Em nome de Jesus Agora Não importa Se você foi oferecido Se você foi entregue Se você foi dado Ao mal O Senhor Jesus Te resgata agora Ele está entrando No terreno Da tua vida Agora Com os seus passos De poder Ele está entrando Ele está entrando Agora Coloca a mão Sobre a sua cabeça Esse é o momento De ministração É você sobre a sua cabeça Em nome de Jesus Agora Fogo no diabo Dá a cabeça Aos pés Fogo no diabo Da cabeça Aos pés Todo mal Todo pensamento Suicida Todo distúrbio alimentar Em nome de Jesus Agora A guerra foi travada Você é do Senhor O missionário Que desceu do céu Pra te resgatar O nome dele é Emmanuel E ele está aqui agora No meio de nós Ele já liberou Seus cavaleiros De fogo Os seus anjos Mensageiros Agora Eles estão andando No meio da multidão Arrancando as algemas Levanta e anda Em nome de Jesus Faz o que não podia fazer Fora 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 Todo mal Fora Fora É noite de libertação Agora 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 Sei todo mal Solta essa geração Jesus trouxe essa geração Até aqui nessa noite Jesus trouxe essa geração Que vai mudar a história do país Essa geração consagrada Geração chamada a jejuar Geração chamada A buscar o poder do Espírito Santo de Deus Agora Eu reivindico essa geração Assim Como o rei Xerxes Deu um decreto Que todos os inimigos Do povo de Deus Tinham que voltar atrás Devolver O que tinha tomado O povo não podia mais atacar Agora Um decreto do céu Sobre a tua vida Deus está mudando a lei Da tua história Deus assinou um papel A seu respeito Os seus inimigos Vão ter que recuar agora Recuar agora Recuar agora Porque lei Está escrito Se está escrito Tem que cumprir Agora Agora Fogo 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 Solta 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 essa geração Essa geração Tem Para o poder do Espírito Santo Essa geração Não vai ficar presa Na internet Essa geração Não vai ficar presa No mundo Nas músicas malvadas Malditas e sensuais Não Essa geração É do Espírito Santo De Deus Vamos abrir um corredor De vida aqui Aqui no meio Pode abrir o corredor Aqui Lá atrás também Pode abrir Não tem problema Isso Abre lá atrás Pode abrir Oh Som do céu Abre mais Até a mesa de som Vamos abrir Lá atrás também Pode abrir Pode abrir lá atrás Pode abrir Aleluia Oh Oh Olha pra mim agora Olha aqui Essa é Uma oportunidade De ouro Essa é a noite Que Deus está Te trazendo de volta Se você deseja receber Jesus como salvador Eu vou abrir um outro corredor Aqui Vamos abrir um corredor Aqui também Agora aqui Na direção da minha mão Abre o corredor Até lá atrás Isso Abre agora Vamos pregar o evangelho Comigo Vamos lá Todo mundo Lá atrás Abre o corredor Da vida Lá atrás O corredor De fogo Lá atrás Na direção da minha mão Na direção da minha mão Vocês estão aí no meio Por favor Ajudem ali A abrir o corredor Vidas Oh Vidas Vamos abrir um corredor Aqui também Na direção da minha mão Vamos lá A multidão é grande Lá Isso Até lá no fim Abre Abre O caminho da vida Abre agora Lá no fim Já tem gente chegando Presta atenção 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 Você vai receber Jesus Como salvador Abre o corredor Ajuda gente Ajuda isso Eu vou dizer Solta E você vai sair Do seu lugar agora Quando você sair Do seu lugar Você está entregando A sua vida a Jesus Aqui na frente Em nome de Jesus Peixes do Senhor Almas Vidas Agora Essa noite de salvação Se você deseja Ser salvo por Jesus Cristo Agora Se você reconhece Os seus pecados Se você quer ser liberto Nesse momento Eu vou dizer agora O mundo espiritual Solta 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 E você vem 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 Sai do seu lugar Vem Enche o corredor Vem Sai do seu lugar Vem Poder do Espírito Santo Vem 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 Solta Solta Diabo Solta Solta Você perdeu Solta Solta É uma ordem Agora Solta Solta Ei Cheira da cor Ema lá Cheira Sai Oh Fogo 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 Do Espírito Santo Você quer receber Jesus Como Salvador Sai do seu lugar Vem 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 Volta Volta Pra Jesus Agora Deus Te chama Volta 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 Agora Volta Pra Jesus Agora Em nome de Jesus Agora Levanta Sua Mão Diga Comigo Assim Senhor Jesus Eu Te Recebo Como Senhor Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Legenda Adriana Zanotto